Olá, o Ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, concedeu entrevista coletiva em São Paulo sobre as investigações da Operação Lava Jato. Vamos acompanhar. A razão desse nosso encontro se deve à necessidade que o governo se manifeste mais uma vez sobre afirmações que vêm sendo feitas por parlamentares, particularmente também por parlamentares da oposição, no sentido que o governo teria influenciado de alguma maneira, de alguma forma, as medidas que foram anunciadas pela Procuradoria-Geral da República e pelo Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à abertura de investigações em relação a pessoas com foro privilegiado em decorrência da Operação Lava Jato. Eu quero reafirmar que em nenhum momento o governo ou quaisquer dos seus membros fizeram qualquer ação na perspectiva de orientar, influenciar, colocar ou retirar nomes da investigação. Nos parece que, se no passado ocorria isso, hoje não acontece mais. Nós temos instituições sólidas e temos instituições que sabem exatamente o campo das suas atribuições. O governo federal atua naquilo que lhe é dado, o Ministério Público naquilo que também lhe é afirmado pela Constituição o mesmo dizendo respeito ao Poder Judiciário. Imaginar que o governo possa ter algum tipo de interferência para proteger aliados ou para punir quem quer que seja é algo que não se sustenta pela mera análise fática e da realidade inscional que o Brasil hoje tem. Falo da análise fática porque nós vimos que, em larga medida, as medidas anunciadas pelo Ministério Público têm lastro ou têm referência em delações premiadas feitas por um doleiro, o senhor Alberto Youssef, e por um ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Ora, de que maneira o governo poderia criar situações em depoimentos para estes depoentes, para estes delatores? São, na verdade, são fatos narrados por estes delatores que envolvem, inclusive, pessoas vinculadas ao partido da presidenta Dilma, ao meu partido, que envolvem pessoas de partidos aliados e da oposição. Ou seja, que espécie de manipulação o governo poderia fazer diante de declarações livremente dadas por delatores? Eu não estou dando no mérito se essa delação é correta, se é incorreta, se os fatos são verdadeiros ou não. Até porque nós temos que ter muita cautela quando se fala de delação premiada. Todos sabem disso. E o próprio juiz que preside, no plano jurisdicional, esta investigação, o juiz Moro, ele reiteradamente tem dito, e com inteira razão jurídica, que delações premiadas devem ser analisadas com o devido cuidado. Elas podem permitir orientar investigações, porque os fatos lá que estão narrados têm que ser comprovados. Ora, o que existe nesse caso é uma mera abertura de inquérito. Nós não podemos pré-julgar ninguém, pouco importa se são pessoas vinculadas aos partidos governistas ou oposicionistas. É injusto que se pré-julgue. Está se iniciando uma investigação que pode não ser confirmada, que pode ensejar ações penais? Sim, podem, mas que daí então ensejarão também o direito ao contraditório e à ampla defesa. Portanto, é absolutamente incorreto pré-julgamentos. Como também é incorreto imaginar-se que o governo tenha influenciado, tenha colocado palavras na boca de pessoas que prestaram depoimentos na presença de membros do Ministério Público, da força-tarefa, que está lá no estado do Paraná, coletando essas informações. Então, portanto, essa tese é absolutamente inverossímil. Só pode se justificar pelo desejo oposicionista de quem é oposição ou por uma leitura equivocada dos fatos que, obviamente, saltam à vista de todos, por quem quer que seja. Então, eu quero refrisar este ponto, que me parece muito importante, no sentido de que jamais o governo interveio, influenciou ou fez gestões para que delações premiadas seguissem numa linha ou em outra. Ou seja, não fez isso e nunca poderia tê-lo feito, porque não há condições de se fazer uma situação desse tipo diante da institucionalidade que hoje existe no Brasil em decorrência da autonomia das instituições construída ao longo de mais de uma década nesse país. E repito novamente, se no passado isso aconteceu, esqueça. Nós vivemos hoje um outro momento da realidade brasileira. Os brasileiros têm orgulho da independência e da autonomia das suas instituições e devem continuar se orgulhando. Não tentem ler, já disse isso com a régua do passado, aquilo que hoje acontece no presente. Os tempos mudaram, os tempos são outros. Hoje nós temos instituições que atuam no plano das suas atribuições e assumem as suas responsabilidades constitucionais da forma que deve ser feita. A delação premiada foi conduzida pelo Ministério Público, ela ficou sob guarda do Ministério Público, sob sigilo resguardado do Ministério Público. O Supremo Tribunal Federal, agora, depois de muito tempo em que foram realizadas, abre esse sigilo, por entender que seja correto que assim se faça. Ao Executivo não cabe sequer opinar sobre este mérito, cabe apenas dizer, diante de afirmações que são feitas, que não fez, não faria e não poderia fazer qualquer interferência em relação a estas delações ou em relação às decisões acerca delas que foram tomadas por sua excelência, o Procurador-Geral da República, e por sua excelência, o ministro da nossa Suprema Corte, Teori Zavascki. Bem, essa afirmação, que eu quero mais uma vez reiterar, seguramente abrirá aos senhores reportários fazerem perguntas. Como eu já sei uma delas, porque já me foi feita, da longa chegada por colegas de vocês que encontrei, eu já quero me antecipar, se me permite. Uma pergunta que me é feita é qual a posição que eu poderia expressar em face das referências à presidenta Dilma Rousseff nas delações premiadas e em relação às decisões tomadas pelo senhor Procurador-Geral da República e pelo ministro Teori Zavascki. Eu quero, acerca disso, afirmar que eu não vou jamais analisar o mérito de nada. Vou apenas aqui fazer referência ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. E por que faria isso? Porque tenho visto uma grande confusão na divulgação dos órgãos de imprensa. Ou seja, talvez, pelo adiantado da hora em que ontem se tomou ciência, pela necessidade de se fechar a edições, houve em alguns jornais, em algumas emissoras de televisão, uma deturpação daquilo que efetivamente consta. Repito, não vou analisar o mérito. Não cabe ao Poder Executivo analisar o mérito do que fazem o senhor Procurador-Geral da República ou do que fazem os membros do Poder Judiciário. Eu vou apenas interpretar o que está dito e que, em algumas notícias, lamentavelmente, me parece, restou absolutamente confundido. Nós temos aqui as cópias da decisão do ministro Teori Zavascki. Eu pedi que eles distribuíssem para que todos acompanhassem, porque eu vou fazer uma interpretação ipsis literis daquilo que está dito. E apenas tentar dissolver confusões até como aquelas que me foram perguntadas quando eu chegava aqui no prédio. Vejam, na decisão do ministro Teori Zavascki, se vocês olharem na página 3, item 3, item 3, página 3, ele afirma a conclusão daquilo que foi decidido. E eu vou começar pela conclusão para depois explicar as premissas. Me parece mais fácil isso, em vez de você constar. Vejam o que diz o ministro Teori Zavascki no item 3, página 3, da decisão em que ele acolheu o pedido de abertura de inquéritos feitos pelo doutor Rodrigo Janot. Diz ele, Em relação à referência a envolvimento indireto da campanha da Presidente da República, o próprio Procurador-Geral da República já adiantava a excluir dos elementos à vista conclusão que conduzisse a procedimento voltado a chefe do Poder Executivo. Portanto, a rigor, nada há a arquivar em relação à Presidente da República. O que está dizendo, Sua Excelência, o ministro Teori Zavascki? Que dos fatos que constaram da eleição premiada, não há sequer indícios que pudesse envolver a Presidente da República. Nada há a arquivar. Porque quando você tem fatos narrados que não justificam a abertura de inquérito, se diz, arquive-se, como foi dito em vários dos arquivamentos referidos nas decisões do ministro Teori Zavascki. Aqui ele não diz isso, ele não fala arquives. Ele diz, nada há a arquivar. Por quê? Porque não há nada. Não há fatos. Não há indícios. E após fazer essa afirmação periptória, lendo a peça do Procurador-Geral da República, Sua Excelência, o ministro Teori Zavascki, diz, Aliás, ainda que assim não fosse, ou seja, ainda que houvessem fatos e indícios, ainda que assim não fosse, é certo que, nos termos da Constituição Federal, o Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício das suas funções. Artigo 86 da Constituição Federal. Ou seja, é equivocada a leitura de que a Presidenta Dilma não foi investigada em decorrência do artigo 86. O texto é claro. Ela não foi investigada primeiro porque não há fatos, porque não há indícios, porque não há nada a arquivar. E aí, numa técnica comum ao mundo jurídico, quando você afirma uma tese e depois vai reforçá-la por outra via, Sua Excelência, o ministro Teori Zavascki, valendo-se de algo que nós, no jargão jurídico, chamamos de afirmação ad argumentandum, ou seja, por argumentação, por argumentação de reforço ao que eu já opinei, conclui que, mesmo que houvesse indícios, a Presidenta não poderia ser investigada. Então, portanto, eu quero chamar a atenção porque eu vi vários órgãos de imprensa dizendo que a Presidenta só não foi investigada porque a Constituição proíbe investigações que não sejam em decorrência do exercício de atos praticados, exercício de seu mandato. Não é verdade. Isso foi utilizado como um reforço jurídico a uma argumentação que era a de que não existem indícios capazes de ensejar a investigação. Mesmo que não houvesse esse artigo na Constituição, a conclusão do ministro Teori Zavascki a partir do pedido de Sua Excelência por Candojado da República era óbvia. Não havia fatos aqui e lá. Então, eu quero reforçar isto com todas as letras por força de interpretações equivocadas que, efetivamente, eu tenho visto e tenho lido na imprensa talvez pelo assodamento do horário que ensejou uma má leitura desses textos. Vocês podem me perguntar mas por que ele conclui que não há indícios? É só ler a decisão do ministro Teori Zavascki. Ele constrói a partir das afirmações do próprio Procurador de Jornal da República duas ponderações que são as premissas desta conclusão que eu acabei de falar. A primeira premissa vocês vão observar na decisão dele está posta no item 1 da página 2 item 1 da página 2 da decisão do ministro Teori Zavascki. O que diz a decisão? Narra trechos da delação premiada do senhor Paulo Roberto e narra trechos da delação premiada do senhor Alberto Youssef. Relativamente à delação premiada do senhor Roberto Youssef está dito que o senhor Paulo Roberto declara que em 2010 quando o senhor Antônio Palocci já não ocupava nenhum cargo no governo federal teria recebido por meio do senhor Alberto Youssef teria recebido por meio do senhor Alberto Youssef uma solicitação para que fossem liberados 2 milhões do Caixa do PP para a campanha presidencial e que ele então Paulo Roberto teria autorizado essa entrega. O senhor Paulo Roberto porém não sabe como ele recebeu essa informação do senhor Youssef ele não teve contato com ninguém o senhor Youssef teria dito a ele que havia um pedido para a campanha ele não sabe dizer se quem fez a solicitação foi o ministro Palocci ou se foi o assessor dele ele não sabe dizer quem foi que fez a solicitação efetivamente ele diz que recebeu do senhor Youssef essa informação e eis que ao ser ouvido o senhor Youssef ele diz que esta afirmação do senhor Paulo Roberto não é verdadeira e pelo que consta do próprio termo aí reproduzido no despacho ele falou isto categoricamente ora com base nisto e eu não vou aqui fazer nenhum juízo de valor sobre isso me parece claro que que fato envolve a presidente Dilma Rousseff nisso que indício envolve o senhor Paulo Roberto diz que o senhor Youssef amando de alguém que ele disse que era o senhor Palocci mas não sabe se falou que o senhor Palocci ou não teria pedido dois milhões para a campanha e que ele autorizou e o senhor Youssef nega peritoriamente a fonte nega qual o fato não sabemos nem quem falou propriamente com o senhor Youssef que nega que alguém tenha falado ou seja não há indício para abrir nenhuma investigação é por isso que o senhor ministro Elisavás lendo a peça de sua excelência o procurador general da república disse não há nada que vá não há fato quanto a presidente da república e mesmo que houvesse mesmo que houvesse aí a constituição não permitir segundo a premissa segundo relata a sua excelência ministro Elisavás no item 2 páginas 2 e 3 haveria uma outra referência no depoimento agora do senhor Youssef em relação ao presidente Dilma Alessandro aliás referência que foi muito explorada a época da eleição por revistas por revistas que diziam que a presidenta Dilma e o presidente Luiz Nascimento Sabiam do que acontecia na Petrobras muito bem segundo narra o ministro Elisavás no depoimento de Alberto Youssef ele teria afirmado que vários ministros o presidente Dilma sabiam do que ocorreria na Petrobras mas não teria dito como nem que fato nem indicado nada que pudesse demonstrar essa ciência e acerca disso então não sou eu que estou falando é sua excelência o procurador-geral da república doutor Rodrigo Janot que tem esse seu texto reproduzido e acatado pelo ministro Teori Zevas diz da análise concreta desta referência com outras em que disse também acreditar que determinadas pessoas soubessem dos fatos não pode gerar automaticamente providência de investigação direta quanto a eles se não há nenhuma indicação sequer de um dado que permita esta conclusão nestas situações não havendo uma indicação com indícios mínimos de participação atenção indícios mínimos de participação de eventuais agentes não haveria como se abrir um procedimento ou seja aquilo que foi dito como verdade absoluta a véspera da eleição e que foi objeto inclusive de distribuições panfletagens e reportagens em todo o Brasil agora o procurador geral da república referendado pelo supremo tribunal federal diz não há indícios mínimos capazes de autorizar a abertura de qualquer procedimento portanto respondendo a pergunta que havia sido lá fora e que eu já aproveitei para responder para todos me parece clara a conclusão do ministro de Zavascki a partir das ponderações feitas pelo próprio procurador geral da república a presidenta Dilma Rousseff não teve pedida nem decidida qualquer autorização para investigação porque não há fatos não há indícios que pudesse envolvê-la em absolutamente nada nesse episódio mas exatamente por isto se afirma que nada em relação a ela tem que ser arquivado ao contrário de outros arquivamentos em que se fala arquive-se há fatos mas arquive-se aqui não não há fatos não há nada a ser arquivado e aí se reforça mesmo que mesmo que houvesse fatos a constituição não permitiria investigação portanto dizer que a presidenta Dilma não foi investigada ou não houve uma proposta de abertura de inquérito para que ela fosse investigada porque seria um dispositivo constitucional que impediria não é verdade é incorreto diante da leitura óbvia dos termos dessa decisão ela não foi investigada porque não havia fatos não foi investigada porque não havia indícios e se houvessem aí sim incidiria o dispositivo constitucional falo isso apenas como resposta para esclarecer para que se evite a confusão não falei em juiz de valor não direi sobre a minha opinião pessoal se deveria abrir investigação A B C ou D estou apenas lendo uma decisão e a comentando para que se faça precisamente a colocação devida diante dos fatos que foram objeto de apreciação pela procuradoria geral da república e pelo poder judiciário perguntas então eu estou me referindo a um passado eu te digo o seguinte nos últimos 12 anos o Brasil passou a ter instituições sólidas em cumprimento ao que diz a constituição federal de 1988 a polícia federal age com absoluta autonomia o ministro de estado da justiça só intervém quando há abusos que lhes cabe ou que lhe cabe atuar que lhe cabe apurar que lhe cabe impedir o ministério público que recebeu em 1988 garantias constitucionais tem autonomia para conduzir as suas atribuições sem interferência do executivo e se no passado havia interferência por se buscar pessoas que guardavam alguma situação de comprometimento com a atuação do poder executivo hoje não mais ocorre concorde o poder executivo ou não com as decisões elas são tomadas sob a inteira responsabilidade da chefia do ministério público ou seja agem com independência para o acerto ou para o erro isso que é muito importante numa postura republicana que o Brasil depois de 12 anos tem hoje devidamente assentado e duvido que qualquer governo no futuro consiga modificar as investigações da polícia federal são condizas com autonomia e quando for necessário no exercício do meu dever funcional para prestar apoio garantir verbas definir eventual alocações de servidores eu farei agora para dizer o que tem que ser investigado quem deve ser investigado com prioridade se tem que incluir nome de A, B, C ou D lhe garanto se um ministro hoje o fizesse a polícia federal reagiria ou seja se um ministro hoje fizesse isso a polícia federal não aceitaria e que bom que seja assim eu fui informado pelo doutor Leandro Dayalo Coimbra que a ideia não é formar uma força tarefa mas é nós já temos hoje na polícia federal um departamento que pode dar substrato a esta investigação se for necessário e tem já autorização para alocar os funcionários os servidores os delegados os agentes que forem necessários para essa atuação e pode ter absoluta certeza que no que depender do ministro da justiça esta interação com o supremo tribunal federal que conduzirá essas investigações será plena da mesma forma que nós buscamos institucionalmente manter uma boa relação com a procuradoria regional da república a manteremos com o poder judiciário pouco importante se ao nosso ver as decisões são acertadas ou erradas não entro nesse mérito nós cumprimos o nosso papel a nossa atuação institucional eu não falei isso eu falei que eu não ia entrar no mérito eu falei que eu não vou entrar no mérito o que eu disse foi há muitos arquivamentos em que há indícios há fatos e que o ministério público entendeu que não justificariam a abertura de inquérito há fatos há alegações fácticas mas que o ministério público entendeu que não havia justa causa para a abertura de inquérito no caso da presidenta Dilma Rousseff nem isso ou seja não havia fatos nem para se analisar uma justa causa não há fatos não há imputações não há indícios contrariamente a ela não sou eu quem disse quando você usa eu não quando o procurador geral pede que o juiz dá arquivamento é porque foram narrados fatos contra aquela pessoa ele fala que não é justa causa para abrir agora quando não há fatos narrados contra uma pessoa não há que se analisar nem se ajusta a causa porque não há fato e essa é a diferença no caso da presidenta Dilma Rousseff não há nada a arquivar eu não vou comentar especificamente declarações seja de parlamentares que estão na base aliada seja de parlamentares oposicionistas também já vi parlamentares oposicionistas fazendo referência a que eu teria feito pressões eu não sei como é que eu poderia fazer pressões para colocar palavras na boca do doleiro Yussef ou do senhor Paulo Roberto eu não sei como eu teria esse poder transcendental de poder dizer senhor doleiro senhor ex-diretor falem isso retirem aquilo eu não sei como eu poderia ter esse poder fantástico mas em geral eu não vou falar especificamente de ninguém estou apenas dizendo é absolutamente inverossímil e inverdadeira seja qual for a razão que motiva esta afirmação seja por equívoco seja para se criar uma falsa disputa política em relação a que deva ou que membros do governo tenham feito qualquer intervenção nesse caso para auxiliar ou para prejudicar quem quer que seja só fazer um reparo quando eu mando abrir um inquérito não é uma avaliação subjetiva é uma avaliação objetiva eu posso discordar posso achar que ali não havia elementos objetivos ou posso concordar ali havia elementos objetivos mas não existe essa dimensão discricionária arbitrária que se pode eu posso dizer que a autoridade pode ter errado pode ter acertado agora que havia um arbítrio não tem e eu não sei se essa crítica é a mim eu tenho até dúvida ou se é ao procurador da República ou ao ministro Teori Zalvaski porque eu tenho o ministro Teori Zalvaski acatando o que disse o doutor Janot ou seja então eu teria influenciado os dois que poder esse eu tenho de influenciar ministro da Suprema Corte procurador-geral da República ora para punir gente do meu partido ora para arquivar casos de gente de outro partido que é meu aniversário qual é a lógica disso? é nenhuma é evidente que é nenhuma até porque os depoimentos que ensejaram essas decisões foram coletados por outras autoridades do próprio Ministério Público no Paraná quer dizer também eu influenciei lá influenciei o doleiro influenciei o procurador que coletou o dado influenciei o doutor Rodrigo Janot e toda a sua assessoria que participou influenciei o ministro Teori Zalvaski todos os juízes que integram a sua assessoria que poder eu tenho é inacreditável se estivéssemos no passado eu poderia dizer que eu seria o verdadeiro Luiz XIV o Estado sou eu deputado Semuaia eu sou o Estado porque eu posso tudo ora francamente nós vivemos num Estado democrático de direito em que isso é absolutamente impensável eu acho que o Planalto não comenta essas situações por uma razão muito simples é uma decisão da Procuradoria claro evidentemente qualquer um dos membros pode comentar dar sua opinião eu como ministro da Justiça não vou entrar no mérito não posso fazer seria um erro um equívoco eu tenho que respeitar a separação de poderes por mais que eu concorde com uma decisão ou que eu discorde a mim cabe zelar pela separação dos poderes certo o Palácio do Planalto não sei se soltou nenhum comunicado ou se o fará ou dará sua opinião é legítimo o ministro da Justiça não fará por quê? porque não posso fazer o meu papel institucional é exatamente esse o de respeitar efetivamente aquilo que está posto dentro da Constituição ministro há uma decisão que vai ser tomada pelo governo agora que vai ter uma influência lá na frente no julgamento do caso que é a nomeação do novo ministro do Supremo em que pé está essa definição do novo nome? veja a escolha eu tenho dito isso muito e volto a repetir quando você escolhe um ministro você passa a prover um cargo de confiança que é passivo de exoneração ad nutum que é passivo de exoneração a qualquer momento a critério da autoridade seja atual seja futura o ministro do Supremo quando ele é nomeado ele permanece nesta condição para a vida toda é um cargo vitalício então é uma escolha em que um presidente deve meditar com cuidado deve meditar sem assodamento eu vejo que algumas vezes dizem está demorando muito veja ninguém está parado nessa escolha não há negligência há um estudo detalhado daquele que poderá ser o melhor nome naquele momento para receber uma investidura então esta situação objetiva que está colocada que está posta vai ensejar como todas as escolhas que foram feitas anteriormente pela ministra pela presidenta Dilma Rousseff é uma escolha adequada nós temos tido no Supremo Tribunal Federal escolhas dentro de um padrão de excelência juristas pessoas sérias pessoas honradas pessoas que decidem com imparcialidade e acho que a presidenta com cuidado escolherá um nome que também terá esse perfil acho que não demorará muito tem uma previsão eu nunca gosto de fazer previsões porque as vezes as coisas por cito alcance que são alheias à nossa vontade podem não ser cumpridas mas eu diria que não demorará muito não vou comentar isso eu não costumo comentar atos do poder que não é o meu até prozelar pelo princípio da separação de poderes não comento decisões judiciais fazendo os juízes de valor eu posso interpretá-las mas não faço juízes de valor como também não valoro decisões do poder legislativo que não dizem respeito diretamente às minhas atribuições certo? o senhor está assistindo uma última pergunta que o senhor falou do passado estava se referindo especificamente ao governo grande e ricardoso eu estava me referindo a todos os governos que existiram nesse país desde a data do seu descobrimento e que achavam que não deviam respeitar a separação de poderes a todos eu diria eu diria que depois dos últimos 12 anos você viu como a polícia federal mudou você viu que nós ao nomearmos procuradores gerais da república concordássemos ou não com as decisões deles nós respeitamos e não buscamos influenciar através de nomeações de pessoas próximas qualquer resultado futuro de investigações que possam ser feitas pelo governo nós temos visto que muitas vezes até com pessoas do governo achando que a decisão não foi a melhor ou outros achando o que foi a melhor que pessoas tem sido processadas tem sido investigadas com absoluta liberdade é assim que acontece numa verdadeira democracia e hoje o Brasil vive um estado pleno de direito e de democracia na perspectiva de que uma autoridade não interfere nem tem poderes para interferir no papel que outra desempenha certo? senhores muito obrigado até a próxima tchau tchau